Termina na próxima semana o prazo para as universidades e institutos federais de educação se inscreverem no edital Mais Cultura. O projeto vai destinar 20 milhões de reais para ações culturais. Cada instituição selecionada vai receber entre 500 mil e 1 milhão e meio de reais. As instituições interessadas em participar do edital terão que elaborar um plano para um período de 12 a 24 meses. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Cultura.